Música Eu acho que a torre voltava É, eu tinha alguns problemas com a estrutura de peões ali, provavelmente Possivelmente, né? Vamos lá Schneider Grande Eldir Vamos jogar uma aberturinha do bispo, né? Vamos ver se vai dar certo Música Vamos jogar assim Você joga o cavalo, tem D5 Que é chato Joga o bispo, provavelmente Ah, ele joga mais tranquilinho, né? Música Vamos pra cima, então Música Música Cavalo Tem bispo aqui Acho que o roco normal, sem problema nenhum Música Ele quer jogar aqui, ó Música Ah, tem esse Ok Deixa eu ver como é que eu jogo aqui Música Música Ah, tem o cavalo Posso não ligar pra isso Música Rê H1 Torre G1 Aí tem bispo por H6 Em algum momento, né? Por, por Pra onde vai o bispo? Pra cá, né? Ok E H Poc Torre Eu tenho ameaça de bispo por H6 Aí tomou bispo, ok Preferiu lá Resolou um pinhãozinho no centro Roco Posso já jogar este O pinhãozinho aqui Tá meio fraco Música Eu vou Tá Posso avançar aqui Toma É do martelado nesse bispo Tá Calma que a gente tá em tempo, né? Jogo Ah, ele tem cavalo aqui Ah, é o tom bispo Tchau 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 Esse poleno tá solto, né? Estamos controlando todas as casas Tem esse Eu tenho esse aqui Torre por Posso tomar de dama, né? Toma aqui Toma aqui Peraí, agora vai ter que rolar sacrifícios Tá feio aqui já Torre por Peão Toma de dama Toma aqui Toma aqui, perdi qualidade, hein? E ele é minha somate Deixa eu tomar de dama aqui, né? Uhum Ah, eu posso começar a outra peça dele também, né? Começar esse bispo dele Ok Peraí, eu jogo aqui De olho no Check Se ele joga aqui, cai cavalo, né? E troca E troca tudo, né? Ok Eu no fim tenho esse também Boa noite Bonata Bem-vindo Bem-vindo Bom Acho que eu consegui aliviar um pouquinho a posição, né? Ok Agora sim Bom, tá caindo aqui, né? Aqui embaixo Bom, vou jogar aqui Se eu tomo aqui Ah, não Desfarça Desfarça Aqui mesmo Olha o Milton aqui embaixo, tá? Jogo esse Decentraliza bispo Troca, troca Toma, cai aqui em cima Aparentemente Ele pode tomar agora Direto, né? Esse é o Deer Sempre perigoso, né? Ah, ele toma aqui Eu tomo aqui Vai Toma Ah, ele fez assim Primeiro, ok Ah, ele pendurou o peão, né? Ah, não Ele pode tomar de torre Ele pode tomar de torre Tomando de torre Vou jogar C3 C3 Torre na sétima Torre E, né? Vou jogar assim mesmo, então Depois Se eu conseguir manter isso aqui Eu empato o jogo, né? Tomei uns sufocos desnecessários Também nessa partida 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 Ok, vou jogar Kine, só para incomodar, aí eu tenho Kine e está tudo safe. Essa estrutura agora está bem... ele está achando que eu quero lançar aqui, né? Preciso empate para ele, vai? É que aceita, né? Quis não, ok. Ok. Ahn, tá. Que simpático, é isso? Vamos explorar isso aqui. QH2, na verdade, vamos... Ele tem esse? Não, não tem. E aí primeiro, né? O que é esse? É isso? 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 É? É isso? A figura de touro, né? Não ainda. O bispo tá... Aqui também não é bom. Ele toma... Perdeu, ele toma. Se eu tomo... Março, março, ok. E... Cheque. E aqui... Não pode ver, cai. E aí... E aí... E aí... E aí... pra cá uma hora tem esse né Tchau Tem esse agora no G5. A orelha. Tem um decai aqui né, não pode. Alguém derruba o cara aí. Ficou difícil. Ficou aqui, cheque aí dobra né. Ficou. 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 Vou fazer o plano aqui agora, tinha esse né, famoso tinha esse, eu assim agora, tem que aparecer, agora eu tenho esse cheque, e dou um cheque aqui agora, garantia, aqui, e aí, 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 Eu vou pegar o peão. Não é possível, não é possível. 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 Não compensa, né? O crime não compensa, no fim das contas. Aqui não pode, aqui né? Tá com o reisão aqui agora. Talvez seja em parte aqui ainda, né? Ah, ele tem esse agora. Nossa. Besteira trazer esse bicho perto do reino. Ainda bem que ele não viu. Entreguei o ouro. Ainda bem que ele não viu. Entreguei o ouro. É, pelo jeito vai, né? Acho que agora... Ok, eu jogo aqui. Entreguei o ouro. Tenta passar um. Eu vou atrás dos outros filmes enquanto isso. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Pera lá. Pera lá. Pera lá. Não é possível. Véu, não é possível! Não é possível que viramos esse game, né? Ele sacrificou um peão para promover outro, mas era na casa... Ganhei, cara! Ganhei! O que você acha? Brasil! Que virada, né? Que virada! Essa foi da hora, fala sério!